Fala pessoal, estão bom? Eu sou o Breno e hoje eu vou mostrar para você como fazer, como amolar de maneira simples e fácil, rápida, prática, a sua motosserra ou eletroserra como essa daqui. O que vamos precisar? Um pincel permanente, um limatão e talvez vamos precisar também de uma lima chata como essa. Esse pincel é apenas para limpeza do seu equipamento. Essa dica vale para todos os tipos de corrente porque todas as correntes seguem o mesmo padrão. Todas elas vão ter um ângulo de inclinação, certo? É, o segredo é. Todo mundo fica falando de graus e não sei o que, 10 graus, 20 graus, um pouco para cima, não sei quantos graus. É bem simples, é simples demais isso aqui. Basta você, quando a sua corrente ficar cega, você vem para amolar, encaixa o limatão e você nota que ele vai chegar em um momento que ele vai encaixar e ficar suave, perfeito, que ele vai correr certinho. Se você vir para cá, observa que vai ter uma fresta aqui, então não é desse jeito. Você encaixou, ele ajustou perfeitamente, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Olha lá, achou o local, basta seguir sempre para frente, uma, duas ou três vezes. Isso vai depender de como a sua corrente está gasta. No caso da minha, que é pouco, eu sempre amolo antes de usar, sempre dou uma amolada nela para evitar de gastar muita corrente. Então, eu vou passar só uma vez. Passo uma vez, pulo para o próximo elo. Passo outra vez, vou para o próximo. O que eu pedi a caneta? Para isso aqui, vou colocar aqui embaixo. Olha só, a caneta você vai usar, estravei aqui ela, para marcar onde você está começando, certo? Comecei aqui, aí amolei esse, vou para o próximo, até chegar nele novamente. Chegando nele novamente, eu vou virar a serra, ao contrário, ou a motosserra. Vou fazer o mesmo esquema, o mesmo processo. Vou vir nesse sentido aqui. Se eu amolei nesse sentido, obviamente agora eu vou passar para esse sentido, certo? E sempre para fora, nunca esfregando ela assim, sempre para fora e levemente, levemente inclinado para cima. Mas lembre-se, tem que estar encaixado certinho no elo. Se ele ficar um pouco para fora, um pouco para cima, vocês vão entender isso na hora que você colocar. Observe que ele tem uma angulação aqui, ó. Tem uma angulação. Você encaixou aqui, é esse é o que você vai seguir e vai continuar. Não precisa ficar comprando régua, essas coisas, etc, para fazer uma simples amolação como essa daqui. E você só vai usar essa lima chata quando, quando, apenas quando, esse dente aqui da frente, que é o guia, está vendo aqui? Quando o guia estiver baixo, aliás, quando ele estiver na mesma altura que o dente de corte, que é esse dente de traço. Tando esse dente aqui, levemente mais alto que esse, não tem necessidade de você fazer o ajuste nesse dente, no dente guia, certo? Então, como que você vai perceber isso? Se você amolou a sua serra já, todos os elos, de um lado e do outro, corretamente, e foi testar a sua motosserra ou eletrocerra e percebeu que ela não está cortando, que ela está fazendo uma fumaça, quando você encosta na madeira, é porque esse dente aqui, provavelmente, vai estar mais alto que esse. Aí você vai, no mesmo sentido, no mesmo esquema desse dente, aliás, você vai passar levemente. Se passou uma vez, passa uma vez no próximo e assim sucessivamente em todos os elos, corretamente. Então, fazendo isso, você vai perceber que é bem fácil e que não tem muito segredo, tá bom? Então, pessoal, essa foi a dica para vocês de como amolar a sua motosserra ou a eletrocerra de forma bem simples e prática. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever também no nosso canal para ajudar no nosso crescimento. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo.